Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Eu morro de saudades, sem você aqui. Eu morro de saudades, sem você aqui. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Eu morro de saudades, né? Pra você quero contar meu sofrer a minha dor. Eu sou como um sabiá Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nessa viola canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peço Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor Por a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha-se de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Passar a noite em claro Dentro de ti Um peço Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peço Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peço Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Um peço Fazer bombulhas de amor Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peço Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Caminhoneiro Que na Bahia, no rumo da minha terra Por favor, faça parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu Esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu Oi, caminheiro, leva esse recado meu Oi, caminheiro, leva esse recado meu Por favor, diga pra mais Sei lá, vem do que é meu Cuida, vem do meu cavalo Que o que nada vai me ter Oh, meu cachorro, canqueiro Meu canoí, do brigador Minha velha espingada, e o violão chorador Oi, caminheiro, me faça esse favor Oi, caminheiro, me faça esse favor Caminheiro, diga pra mais Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Não se estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do burro e nem do gal Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Choro a viola Faz barulho em Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Vaga que não corta Se eu perder o quê? Vaga que corta O cabelo de madrugada 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 Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Vocês não podem ficar Vamo ali! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado do Paraíba Eu gosto da Paraíba Mas sou Pia Cicabã Oh, oh, oh No estado de Goiás Beleza estão bem igual Lá está nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro despedido dos goianos E o povo pode contar com esse piracicabã Gavião da minha foi se não pega pico Também a mão de pilão não joga peteca O cabo da linha echada não tem divisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai dormir A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem roteira A chança não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi doente Eu me virei duas vezes não sou de moda A casa do João de Barro não tem roteira e derruba a gente A casa do João de Barro não tem roteira e derruba a gente As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente escala Dois baianos brigando de fardão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se espalva por um buraco na sala Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era o velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pionada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia pra esses vagos Não conhecia os tormentos Do Araguaia fama Não sabia que as piranhas Era um perigo da terra Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirando Sangrando com ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Todo estava sossegado Disse o velho alponteiro O ponteiro Pode ficar dispensado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Ai, pra salvar a humanidade Dessa longa estrada Dessa longa estrada Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão A esperança de ser campeão Na esperança de ser campeão Astrumei e o cheiro foi a estrada E o cansaço me dominou E as listas se escureceram E o final da corrida chegou Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou vivendo O que é? Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei poderado Eita vai! Hoje vou voltar de mar... Me espera! Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor O outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse faranço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado No recanto onde faro eu Uma linda passarela Uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu canchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças Nas a baguinha cinderela Calinhada no ferreiro Papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a cubotela Eu levo meu viradinho Eu levo um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela Esse é o meu almoço Que desce cedo na tela Mas lá no meu canchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Pois a vida é muito bela Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando a gente ama Qualquer coisa serve para me lembrar O vestido velho da mulher amada O vestido velho da mulher amada Que despreza na panela Com o vestido velho da mulher amada O vestido velho do se over Já tem franguinho na rugada O vestido velho da mulher amada Quando a gente ama e não vivem junto com a mulher amada Uma coisa toda é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir pra cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que ela vem a se deitar Se hoje eu encontrei me deixou mais triste Sentei nascido dessa resiste Com o fio de cabelo do meu paletó Lembrei, sempre vem de nosso amor divino Que aquele fio de cabelo sofrido E aí sim o levo em nossas ruas Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem divino Canta alegre o bem divino E a tarina capoeira Canta triste a juriti Canta alegre o bem divino Essa parte é triste Quando ouço um disparo Espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o caminhão malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa de urro o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Eu quero que arrisque meu amor No nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do trio Parada Doura Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que arrisque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone forçar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração senti Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com o meu carro Com o meu carro ela sumiu Para alimentar a esperança Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Proceso amor totalmente Sua beleza me rodeia Vou dobrando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fiz o céu na cor de mim Pro momento inteiro da areia O céu estrela parado A lua e o sol passeia Eu seis no mar azulado E o caselo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez até onde formei Pro cabeça que amei A estradão cheio de alho Onde o meu alho está cheia Eu seis cachoeiras lindas Tá na serra sepenteia Fez tapagaio que fala Passarada que manjeia Andar a canta de vã A natureza ponteia Os catieiros de pé Renovar a nossa pateia Quando o velho mudou tanto Que já está entrando a areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos de santeia E trabalhando tem nada Ele quer se quenta a teia Obre não ganha de banco Preto não vai dar cadeia A moral do velho mundo Quem não presta me solteia Os plantamentos de Deus Tem gente que a me odeia Grito e jazes são vazias Antigamente eram cheias Onde o risco aumentando Onde o mundo crescia Ó meu Deus, venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha feminino Agacha e corte com a lenha Ganha até mulher velar No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim O que já o Deus mordeia Não vai dar um fim A vida da santa ceia A vida da santa ceia E o que já o Deus te lhe Música Não via chegar o momento De abraçar de novo, meu querido povo Que um dia deixei Música Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia de certa filtrou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci Música Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço As suas vidas Seu triste tangido Lembrança me traz Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo da infância E não volta mais Você é a saudade do tempo da infância Vamos lá Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei um remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Terra do Cleitaguer Amém Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pros lados das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos marcaubais No março distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais O Brasil Quebrou tudo, Rio de Janeiro É... Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que tá assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho Passei uma noite no rancho amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía naquele turgúrio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Por fim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Aô Paraná com a participação do Rio Negro Aqui no Arena Abraço Abraço pro Solimões que tá curtindo Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Comprei uma mata-pil Do coronel de turim Fiz um rancho de barro Amarrei com cipocambi Fiz na beira da lagoa Só para pesca atrair Eu não me incomodo Que me chamem Deita e cria Todo lugar Que lindo canto Muita gente adivinha Muita gente adivinha A região que vai ouvir A coita, a peste, a uma roda Dois rimos de sucupira Se joga a tarrafa na rua Sozinho o homem não tira Muita gente adivinha Muita gente adivinha Diz aqui Cabilhão é mesmo Quando cai na minha milha Muita gente adivinha Eu sou grande pescador, também gosto de catir. Quando eu entro no pavote, não tem quem não se admira. Tô repiquindo a viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira. Vá do pão, mas vá de pé, até as moças suspiram. Vá do pão, mas vá de pé, até as moças suspiram. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. E essa quarta-feira, vamos de modão, né, Maurício? Teodoro Sampaio, só pra quem curte o modão. Eita, não! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com o nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais Continuar assim Se até o gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô, seu Toninho Eu não existe Eu não existe Eu não existe Eu não existe Amém. 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 Oxali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira nosso velho carro de voo Saúde! Nas folhas secas que caíram sobre o chão Ali peguei no sono então sonhei com ela E acordei com soluço no coração Ai, ai, ai Saudade é feito boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas, caminho sem direção E de repente vejo que todo caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem 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 Porque ele não vem Vocêsaminham Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal